A sétima edição dos Jogos Mundiais Militares teve a abertura oficial agora pela manhã na China. Um mega show de imagens marcou a abertura dos Jogos Mundiais Militares na China. Em projeção mapeada, uma corrente humana formou o desenho de uma pomba, simbolizando a paz e a amizade entre os povos. Em seguida, o desfile das delegações dos países participantes. Na delegação do Brasil, o soldado PM Fernando Ottoni, do arremesso de peso, foi o escolhido para levar a bandeira brasileira. O Brasil vai participar da competição com 350 atletas, que vão competir por medalhas em 29 modalidades. Os Jogos Mundiais Militares terão a participação de 138 países, e terminam no dia 27 de outubro. Muito lindas as imagens. A TV Brasil vai fazer uma cobertura especial desta edição dos Jogos Mundiais Militares. É só ficar ligado na nossa programação.